Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta e hoje um vídeo voltado para a galera que curte gameplay físico e também para a galera que se interessa pelo Pioneer. Eu convidei o meu amigo Rudá, que é jogador profissional, joga aí Magic há muitos anos, já jogou um Pro Tour recentemente e ele também produz conteúdo de Magic com uma visão mais competitiva para a gente gravar uma gameplay lá na Epic Game, a loja parceira do canal. Ele topou e aí a ideia desse vídeo é ser um teste. Se vocês curtirem, obviamente gostaria muito que vocês deixassem feedback, críticas aí nos comentários para que eu possa trazer mais vídeos desse estilo, convidando o Rudá e até mesmo outros amigos que produzem conteúdo para trazer outros decks, outros formatos e aí o que vocês desejarem, mas isso tudo obviamente vai depender muito do feedback de vocês. Lembrando que como isso é um teste, nessa match em específico eu joguei com um deck que eu tenho jogado aí nos últimos meses, o Bunch Humanos e ele ainda não estava na sua formação final, ainda não estava com todas as cartas que eu queria ter no sideboard inclusive hoje eu ainda estou tentando melhorar ele um pouco mas eu acredito que eu já estou chegando aí num ponto de muita satisfação em jogar com esse deck e estou tentando também, eu já fui três vezes para três torneios lá na Epic gravar e nessas três vezes deram três problemas, a galera que acompanha o canal aí nas redes sociais viu a galera do Apoia-se também, a gente trocou uma ideia sobre isso infelizmente não consegui trazer isso aqui ainda para o canal mas a minha meta é que a gente consiga em breve sim trazer aí uma jornada de um dia de campeonato lá na Epic eu tenho conseguido resultados muito bons lá então eu quero trazer para vocês mostrando melhor o deck, como se joga e as gameplays, beleza? então se você quiser fazer parte do Apoia-se para me ajudar a trazer esse tipo de conteúdo melhorar o conteúdo, ganhar recompensas, participar de eventos e ações exclusivas aqui no canal a gente está com um grupo de estudos de Pioneer exclusivo para os apoiadores com artigos, com ajuda, a galera está emprestando carta, emprestando deck então se você quiser participar também, considere se tornar um apoiador ou apoiadora aí no apoia.se barra Diário Plano em Alta e é isso que eu tenho para falar sobre o vídeo se vocês curtirem, obviamente, não esqueça de deixar aquele likezão se inscrever no canal para assistir mais vídeos como esse e sobretudo, deixar nos comentários aí se vocês curtiram o que vocês querem ver de diferente ou o que vocês querem ver de igual, mas em outros formatos, etc deixa aí, vamos trocar uma ideia espero que vocês gostem muito hoje eu estou jogando com o Bom de Domingão Sem Freio vulgo hack dos mid-range é um deck focado em gerar cards de vantagem ele consegue ter posturas tanto mais agressivas quanto mais de controle que é uma característica desse arquétipo que, basicamente, se você já jogou Magic nos últimos 10 anos você sabe que esse arquétipo existe e ele pode ser comparado, por exemplo, com o antigo Jund do Modern, né, em estilo de jogo normalmente esse tipo de deck mais justo, né ele é muito bom contra decks agressivos ou outros decks mid-range ou controles que tentam focar no card vantagem ele cria essa vantagem muito bem e ele costuma ser meio ruim, principalmente no game 1 contra decks mais injustos sendo que o principal deles é o Monogreen Devon vamos então pro jogo aí, né a gente tirou no dado eu infelizmente perdi pra um deck agro como o meu curvadinho é sempre bom começar na play, né mas acabei perdendo e assim, a gente não vê só a mão eu vejo a minha, que tem uma mão bem ok, né mas em compensação você já vai também ficar vendo minha mão aí agora, né com esse capturar pensamento, né exatamente, deixa pública essa informação aí o capturar pensamento não é a carta favorita dos jovens nessa match porque rapidinho ela entra em modo top draw e ela não evita o seu melhor top draw, que é a company mas tentar quebrar o early game ali é muito importante fora que o príncipe nesse deck, né, que você tá ele tem aquele probleminha que se ele morre ele é comidinha muito legal pra especialista, né então tenta evitar de colocar ali no cemitério tão rápido perfeito, então tu tirou o experimento 1 que é uma carta que quando cresce ela fica bem chata, né ela vai fugir das suas remoções o tempo todo que ela ganha indestrutível tirando dois marcadores e você, assim, teu começo foi bem clássico, né com o Totsis e depois o coletor ali que é uma carta chata pra mim também porque você pode ficar escolhendo ele vai parar esse experimento 1 agora porque eu não quero trocar, né, contigo mas em compensação você pode escolher aí o que fazer por exemplo, tirar a Thalia que eu fiz justamente agora como opção pra você não curvar com a saga, né é, não evitou muito mas se eu tivesse feito o Fable realmente teria sido um começo bem ideal porque o segredo dessa match é que ela não é tão boa quanto normalmente matchs de agressão por conta de collecta de company, né a company é muito chato de lidar então, se você curva a Fable muito rápido e você vai pro ponto, né, entre aspas que você comba você consegue compensar a company a Trespasser, obviamente, é uma carta legal, né mas ela não é essa Coca-Cola toda que ela aparece então, tipo, foi legal curvar mas não é um mundo ideal entendi esse Príncipe Encantado aí agora revela duas cartinhas assim nada interessante pra mim, né aqui o meu momento é eu tenho o Quarto Terreno na mão já então o sonho é achar essa company o mais rápido possível pra tentar ganhar um pouco mais em card em board, na real, de você, né então, porque a grande vantagem do Humans comparado com alguns outros decks, agros é que ele fica muito grande então é mais difícil pra mim parar então, por exemplo, esse tipo de game que eu tô fazendo aí, pô, legal ele dá uma travadinha na mesa mas eu não vou te parar pra sempre sim, sim é, o papel que você tem feito até agora tá bem ok, né porque você conseguiu eliminar ali as principais ameaças da mesa e eu, apesar de estar crescendo a board agora tô com quatro criaturas contra duas suas, eu ainda não consigo te atacar assim tranquilo né, porque o meu experimento não tá crescendo eu acabei dando indestrutível ali pro iniciado porque eu sei que é uma carta que vai crescendo também que pode ser forte ao longo da match é, e você aí prefere não fazer nenhuma eu não sei se você não preferiu ou simplesmente realmente não tinha muita opção boa, né mas você acabou não fazendo nenhuma mágica e virando aí a Glutonal do Cemitério que agora toda vez que você me ataca você pode exilar até duas cartas, né e se for dois bichos, é dois de vida, né isso, isso eu tô tentando, tipo, ficar com uma board maior eu acho que eu tinha uma remoção mas, primeiro que nada ali vale a pena me destruir e segundo que eu vou tentar aumentar ela o Miseryshadow que tá ali, tipo é uma carta bacana às vezes mas contra Agros ele sofre um pouquinho porque não é sempre que ele fica maior do que a mesa toda a sua mesa, tipo apesar dela tá, entre aspas, controlada eu sei que um Tenente resolve ela muito bem sim e aí são duas coisas que eu tô bem desesperado aí nesse momento que é a Company ou uma Tenente, né ou os dois, se possível, né ver a Company trazendo uma Tenente aqui tu já conseguiu me deixar 12 de vida porque, né, não me interessa bloquear esse bicho, né e também, enfim não é como se o deck fosse agro, mas, enfim também não posso me dar o luxo porque qualquer momento você baixar, por exemplo, aí também uma Show Dread pra mim aí com 12 de vida começa a ficar muito perigoso, né é, spoiler minha Show Dread tá comprando alguma coisa no balcão por um bom tempo tá trocando uma ideia, tal incrível, né eu tava aguardando isso pra falar mais pra frente mas, enfim já mandou spoiler então aguarde aí e ali agora eu comprei um terreno do topo, né o pior draw que eu poderia ter comprado uma curiosidade aqui na mesa que eu uso só 3 terrenos básicos eu resolvi utilizar isso por conta do de muito Field of Ruin que tem, né o Pioneer que eu jogo tem ih, olha aí comprei ela, hein comprei o Pioneer que eu jogo tem bastante o W Control e outros decks também que jogam com Field of Ruin então, pra mim eu botei essas 3 lands mas eu já, já, já diminuí um pouquinho acho que eu vou ficar só com 2 porque por incrível que pareça os jogos que eu tenho jogado recentemente sempre essas lands básicas tem vindo na mão, sabe parece que o deck gosta de, tipo rir da nossa cara, né o Lobo pede, Thiago então, é assim só sobre essa questão do Field como você é um deck agro se o cara gastar muito tempo com o Field ele não vai realmente te incomodar fora que tem essa questão que você falou, né de, às vezes, dar uma ajustada eu não ataquei no último turno justamente porque começa a entrar num modo Company que fica assustador pra mim então, tipo eu posso encaixar alguns ataques mas eu não posso fazer ataques completamente suicidas porque a Company vai vir e quando ela vier tipo, eu não posso tomar um out muito grande o game tá muito, assim no limite do controle dele sim e essa Company que eu fiz que nem foi uma Company tão boa, né revelou um monte três terrenos uma outra Company e só dois humanos mas pelo menos acertei esses dois humanos seria, tipo triste de dar uma Company e acertar um de repente nenhum seria muito difícil mas ela vem com uma carta que é uma das principais que eu acho que me ajuda muito que é o Mago Refletor o Lobo também o Caçador ele é muito bom porque se eu atacar com ele estando com a mão vazia eu vou começar a comprar porque eu acho ele bom por causa disso ele dá uma recursão a mais e o Mago Refletor vai fazer com que sua sombra volte e fique um turninho parado na sua mão não podendo voltar e ainda de quebra cresce o meu experimento 1 e me permite fazer esse ataque aí pra cinco bichos e crescendo os dois iniciados esse aqui é um momento que pra mim é meio que um momento de virada, né então a Sheldrave ela é tão importante porque ela diminui o impacto desse tipo de situação porque como eu falei um deck de Company ele é muito chato pro BR controlar direito porque ele consegue voltar com o Card Advantage e você ainda gerou ali um ETB então você fez correto que é empurrar esse dano por mais que a questão de aumentar a 3-pecer me ajude não vai fazer milagre ali pra mim sim e aí você consegue estourar um sangue um token de sangue pra poder descartar aquele Todd Seas que nesse momento realmente não faz nenhuma diferença e aí já consegue com o Fatal Push tirar o iniciado e vir com a Glutona aí pra cima do outro iniciado que eu prefiro eu prefiro proteger ele com esse guarda-costas que justamente é uma carta que de repente pode continuar crescendo e até de repente fazer alguma diferença se eu precisar quebrar por exemplo a Fábula alguma coisa do tipo e aqui eu meio que entre aspas fico bem eu perdi dois bichos mas passei bastante dano acho que foi um 5 de dano você encaixa um dreadbol ali logo em seguida tirando o lobo e isso me deixou bem triste porque eu tava sonhando em comprar essa carta na volta tá ligado sim não aquele Fatal Push em tese seria pra lobo mas eu pude me dar o luxo de fazer um turno em que eu em que eu tipo prezo por tentar tirar as melhores cartas e ainda arrumar os meus pontos de vida bem aqui mas complica bastante porque daí as suas criaturas já ficam muito no limite pra ficar maiores que eu você dá esse draw maravilhoso Tiago reclama de draw que é uma coisa louca cara você vê a sequência dele é company e tenente exato olha eu vou te falar que eu tô gostando muito de jogar com esse deck que justamente ele tem tem feito um efeito bem baixo em mim de ficar bolado com os draws então assim essa tenente aí era tudo que eu queria agora eu cara cresço todo mundo na board eu já tava te propondo um ataque bem forte só que um 3-3 e um 3-2 não tava tão legal agora esses dois você por exemplo só consegue trocar só com o príncipe que tá 3-3 e se você bloquear o experimento eu poderia dar o indestrutível mas aí você resolve dar um double block aí né e absorver todo esse outro dano nesse momento aqui qual que era a ideia era realmente não tinha outro block muito melhor porque realmente o mago e o iniciado tão bem grandes né o mago como já diria a música é implacável né mas assim não tem block bom eu consigo só um block onde eu troco e eu não quero trocar com uma criatura que nem o príncipe então o tenente ele é tão bom por causa disso ele antes era uma mesa onde a gente trocaria criaturas agora eu preciso fazer um double porque se você me dá o vampiro que é o que você faz eu tenho uma remoção a mais pra tirar mas eu tô muito atrás aqui o mais importante do tenente nesse caso é que ele faz boa parte das criaturas virarem dano letal então a minha situação fica bem mais complicada eu tento forçar um block pra meio que fazer assim eu vou trocar uma 3-3 numa 4-4 e ter um combate a mais mas obviamente eu precisaria comprar mais cartas e que não é o que tá acontecendo assim eu tô sofrendo bastante agora a Fable chega atrasada a Shedredd ainda tá no balcão conversando com alguém e é volta aí a sombra né até que é um turno que tipo assim pra dado o momento do jogo você conseguir fazer duas criaturas na mesa pô é bom né é muito bom ali ali eu errei eu devia ter feito a Shedden primeiro e exilado o Tenente porque querendo ou não tem a especialista então erro da minha parte aqui mas em termos de bloques assim é muito complicado porque eu não consigo dar um double block de novo sim o Thiago ainda faz um favor de diminuir as criaturas dele pra não bater tão grande em mim aqui eu pensei assim pô o iniciado não vai crescer tá ligado eu vou destruir ali pra atacar pra ele crescer de novo mas aí ele tava com porra três três marcadores foi pra dois né exato mas aí eu vou a um de vida eu tô muito muito pra trás aqui e e aí não tem mais o que fazer acho que ainda tá o top deck de terreno né lá exato então vamos lá pro segundo game você começa né começou o primeiro game e agora começa o segundo também escolheu começar o segundo e cara eu vou te falar assim que revendo aqui o jogo na hora da edição eu achei que eu ia levar esse game muito fácil porque assim eu abri uma mão extremamente curvada né bem boa com o Thalia e meus primeiros top deck meus primeiros minhas primeiras compras foram muito boas né e principalmente porque você começou ali nos dois primeiros turnos ainda bem devagar né eu aqui quase comi com uma gafe eu ia fazer o iniciado e aí por um segundo eu lembrei que eu tinha experimento um na mão e aí e aí voltei né baixei o experimento porque o o iniciado faz ele crescer né na verdade então como eu vou pra uma posição essa né aqui tem um detalhe muito interessante se o Thiago tem o santuário essa posição que eu tô fazendo no game 2 é basicamente com o seed da minha parte porque com o santuário eu não consigo te controlar você vai fazer dois pra um toda hora né e o mas como não tem santuário essa posição mais controle funciona bem pra mim entendi então eu posso fazer remoções tentar te controlar ir pra um late game etc mas uma match que tem santuário esse meu plano seria muito bom pra eu perder a partida é a gente o santuário pra quem não sabe né o santuário dos moldadores é o encantamento verde de Ixalan e toda vez que uma criatura minha é alvo de uma mágica ou habilidade se eu não me engano ou é só mágica mágica e habilidade eu compro uma carta então é uma carta muito forte principalmente contra esses decks é de esses hack dos mid né mas é uma carta que eu não tenho no deck por dois motivos um é uma carta de difícil né acessibilidade uma carta meio difícil de se encontrar e um valor um pouquinho mais elevado também e e no ambiente né no 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 field da da época os 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 estão bem desaparecidos então não é uma match que eu estou encontrando muito e e por isso não estou tendo tipo essa dificuldade dessa match estou me preocupando mais com outras matches aí né e e aqui olha é é foi aquele sonho que eu falei né eu estava com a mão muito bem curvada então eu fiz o experimento um o o o menino ali encantado o a a adeline e já veio com o toque do yodo que você né é maldosamente bloqueou com esse goble e matou o toque do yodo né e já estou passando ali bastante dano então ali pra mim eu estou pensando cara está bem bom com essa com essa adeline aqui agora né está bem forte o jogo pra mim mas você tinha um plano né então a questão de de poder usar cólera me ajudava bastante é aqui a gente mostra muito essa questão do poder da da fable né a fable me permite ter uma base de jogo muito boa porque assim a gente sabe que quando a fable flipar eu eu consigo combater a vantagem de uma company então eu estou absorvendo pressão meio que sentado em cima da em cima da vantagem que a fable pode me dar né aqui o Thiago tem a opção de uma company tem a opção de aproveitar a mão dele que é que é a melhor opção possível e aquela coisa do meu lado eu estou olhando eu estou olhando o jogo todo vendo custos por conta do evento de extinção então assim por enquanto essa mesa pra mim é três pares e um ímpar então eu posso pensar pô dá pra pensar numa coisa aqui tanto que tentar tirar o experimento acaba sendo uma jogada um pouco mais interessante aqui do meu lado porque eu acho que eu estou respondendo os triggers isso aqui o primeiro você a primeira Thalia entrou né sem problema colocou os marcadores e aí você vai responder o da segunda Thalia com o fatal punch no no experimento que prontamente eu vou responder regenerando ele né pra mim eu acho que aqui o segredo é tentar manter a board o maior possível né pra finalizar principalmente já tendo companhia na mão mas aí você consegue responder dando o gigante né e aí não não permitindo que o o meu menino permaneça vivo e e aí e aí essa linha aqui cara é aquele momento que eu achava que estava tudo bom tranquilo eu falei ah tudo bem ele ele matou mas vou vou passar mais 4 de dano então estou passando bastante dano bastante rápido nele né então essa partida está bem avançada pra mim mas aí é o que eu não me liguei né tinha tinha quatro tinha 3 bichos na minha mesa custo par e você estava já planejando aí fazer o evento de extinção né na mão então se eu não me engano esse evento estava na minha mão inicial meu jogo meu jogo foi meio que em cima dele tanto que assim eu não dei turno passado porque daí seria ímpar não é verdade porque não valia a pena mesmo eu já tinha um spot removal eu tinha uma carta só importante e e pra agora eu consegui encaixar bem deixando a a fable aqui na na mão e se ela conseguir desgirar é uma carta que consegue gerar uma vantagem muito muito grande eu não lembro se você passa aberto se você passa aberto você basicamente falou Rudal eu tenho uma company vou fazer na mão exato aqui eu fiquei muito na dúvida entre fazer os dois bichos ou fazer o company no passe o que eu imaginei é que de repente dependendo do que eu pegasse no topo esses bichos poderiam entrar crescendo ou fazendo alguma alguma coisa melhor do que simplesmente passar e você simplesmente poder remover eles no passe remover no seu turno e aí eu fiquei bem bem na dúvida qual que seria a melhor a melhor linha o melhor raciocínio eu ainda não cheguei a essa conclusão você usou a semana da melhor maneira porque senão seria um desenvolvimento muito lento porque são cartas que não por si só não fazem alguma coisa então pô ali achar um tenente achar alguma coisa que aproveita essas cartas ajuda bastante aqui eu fiquei muito na dúvida entre a Thalia e o experimento 1 a Thalia obviamente para taxar mas na minha cabeça você já estava com bastante acesso a mana então eu preferia de repente ter uma carta que me possibilitasse de protegê-la com os marcadores já que eu tinha uma outra carta com um poder 3 na mão que quando eu entrasse ia fazer ele crescer então eu já meio que tinha garantido e aí de quebra ainda compro mais uma Thalia do topo então meio que eu me senti tipo bem com essa escolha sabe então eu pensei talvez Príncipe fosse muito bom por conta do Príncipe porque ele te ajudaria a cavar mais tá ligado porque nesse ponto você precisa responder o meu Kikijiki ou ele vai fazer o que ele vai fazer aqui na verdade ele vai fazer o que ele sabe fazer e aí você já tira o experimento 1 então ele não vai ter nem a chance de crescer mais um pouquinho agora que era o meu objetivo fazendo essa essa sentinela essa sentinela que eu gosto bastante eu uso duas dela no deck não é uma carta muito comum não é tipo aquela carta óbvia barra obrigatória no deck de humanos nem no monowite nem no bunch mas é uma carta que eu gosto muito porque no field novamente o field que eu tô jogando é um field que usa muito cemitério então tem combo de rato tem fênix tem outras cartas que usam bastante recursão de cemitério então eu acabo tendo já de main deck uma solução e aí outras coisas legais que eu acho que ela tem que é esse esse poder 3 que cresce o crescimento 1 e também ajuda a crescer o iniciado e tem a habilidade dela que as vezes eu consigo dar uma proteção nela ou embloqueável e passar um dano as vezes é quando quando tá mais difícil a board tá mais equilibrada nos dois dos lados né sim não é as coisas que você falou do field são muito boas assim porque independente se é um deck agro se é um mid range se é um control tem sempre os slots de metagame e tal e tem muita influência disso então ah pô tem mais disso aqui no meu field tem mais de outras coisas e aí realmente acabam sendo boas escolhas de fazer isso né e pra cá pô começou a festa da da fable cara aqui nesse momento eu já sabia que tipo eu tinha perdido o jogo tá ligado porque realmente eu acho que você colocou esse estádio de jogo num num ponto onde pra mim cara eu precisava de um milagre muito gigantesco né aqui se eu não tô enganado eu tô explicando aquele rolê de se eu copiar ela não transforma alguma coisa assim dá um drawzinho no no lindo e belo ali mas não é aqui o o reflecto o reflecto o reflecto made pra mim é é o que eu tô pensando é tipo devolver esse esse kikijik pra sua mão né mas ainda não é tipo uma resposta perfeita se eu devolvo a a a menina ali acho que eu tenho que descartar uma carta não é isso? se eu devolvo o gigante você tem a você tem mais uma vez o recurso de dois de dano e aí cara eu acho que o único único como posso dizer a a melhor opção assim pra mim seria eu gostei de ser virando a mana é cara eu eu me deparei né que de repente eu precisava de uma mana azul e aí a única mana azul era ali do do bagulhinho mas enfim né as coisas são assim acontecem assim e e é isso aí vem com o reflecto made provavelmente acho que eu vou lá no seu no seu reflexo do kikijik e aí pelo menos eu eu tiro ele de ação por uns três turnos né tipo que é o turno que os dois é três turnos que é o turno que ele entra o turno que ele faz a segunda habilidade e o turno que ele vira e aí pra não precisar você ficar copiando porque isso realmente tava me dando muito 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 trabalho então isso que ainda eu ainda tô copiando coisas de boa tipo três peças gigantes não é sério porque quando começa a copiar o vampiro é e acaba isso toda hora não tem que ver cara é absurdo né você mata o vampiro com um token tipo o verdadeiro continua na mesa né então você bota um token e basicamente você tá realmente botando uma remoção né cara incrível essa carta é muito forte e é o que mostra um pouco né do poder porque que ela é tão importante né no deck porque que faz o hack dos mid-hands seu deck tipo tão 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 viável assim nesse formato né então e lembrando né o Thiago dá o bounce aqui e eu eu basicamente tento deixar uma criatura grande não tem mais criaturas no cemitério né tô apontando tô copiando o gigante ou não copiar a três peças pelo jeito ou não provavelmente foi o gigante mesmo mas é mas o ponto é tipo ele dá bounce na fábula só que do outro lado ela tem outro nome então eu posso fazer ela na volta isso cara isso é triste não é muito surreal assim porque daí é que nem você falou ah isso é bounce no gigante o cara pode dar stomp do mesmo jeito ele só pode fazer o gigante e se for na trispacer tem que descartar então vai chegando num ponto muito bom nesse momento a minha show dread tá pedindo uma coquinha lá no balcão porque ela ainda não quis voltar ela tá trocando uma ideia a show dread tá cheia de trabalho lá em lá em firex a cara pra bater nos plenos por plenos walkers você já viu essa carta ela bate em plenos walkers sem se esforçar muito não é então é e a trispacer tem uma particularidade que tipo ela é o arde então eu tenho que descartar uma carta então mesmo se eu não tiver carta na mão não é aquela coisa de tipo ah descarta uma carta aí mas não tem nenhuma legal eu me dei bem não eu sou meio que obrigado a descartar pra poder fazer essa habilidade sim sim você tem que pagar esse esse custo lembrando que se tiver alguma coisa que diz que mágicas não podem ser anuladas você não precisa pagar nada você só você só tira o card com o arde não é o caso aqui e aqui assim o Thiago vai voltando vai ficando uma mesa mais empatada por assim dizer porque eu não estou desenvolvendo muito e o tenente é uma carta muito muito boa isso aí eu lembrei da habilidade secreta ali da minha da minha sentinela e aí fiz as contas pra ver se tinha três né que ela precisa tá com eu preciso ter três poderes diferentes na mesa e aí pô com certeza a Thalia já tá com seis ali a tenente a outra dois tem carta de poder um e ela tá com poder três então daria pra eu te atacar de boa eu só precisaria escolher nesse momento aqui pra mim eu acho que eu não queria trocar com o gigante e nem com o goble então acho que eu dei pro head né e aí pra mim seria ideal trocar com a a três peças e eu bati com essa Thalia com a tenente aqui no seis acreditando que tipo ah beleza né no ruim no ruim eu troco ela com o gigante com o goblin e eu na volta ainda tenho quatro bichos e eu quero tentar botar essa pressão mas aí você resolveu né que ia fazer o bloque onde eu não podia matar os dois é isso? ah não consegui matar os dois não é dois pra um é que o meu ponto é que eu não queria que você tivesse marcador na mesa pra tirar a minha fábula hum entendi entendi aí eu tiro a maior ameaça eu acho que eu tinha mais alguma coisa boa na mão e ah verdade eu voltava o gigante pra mão também com o Takenuma ah sim o terreno né você tinha o terreno na mão é aí é isso né você também ali tá com dor se eu não me engano acho que com um terreno que também vira criatura né então tipo assim tá um jogo bem bem acirrado nesse momento eu acho que pra eu voltar aqui eu precisaria encaixar de repente é duas uma company seguindo de uma Thalia de novo alguma coisa desse tipo né porque eu continuei mantendo uma board grande mas é você ainda tá bastante conseguindo responder muito bem né as ameaças então porque o meu ponto é que conseguindo eu vou fazer stomp agora né e depois tendo o gigante eu tenho a maior criatura da mesa de novo e aí eu impeço o seu ataque é nisso que eu tô pensando eu tô pensando quanto que a Thalia tá me incomodando uma criatura que pode ficar passando né sem bloco o tempo todo e aí eu faço gigante pra tentar travar a mesa de alguma maneira o Tiagão compra é nem sempre né nem sempre dá pra comprar um campo aí eu brinquei contigo né que eu falei que eu queria uma company aí você falou mas tu não vai conseguir conjurar porque tem a Thalia em campo aí eu falei agora eu consigo é então mas aí eu ganho esse turno muito importante né que deve ter de novo e aí a partida dá dá uma melhorada boa né você falou né tem a mainland ali também que é um bloco razoável lá pra frente é né virou noite né tem que lembrar esse efeito continua na mesa mesmo depois que o vídeo não sai eu fico impressionado eu tô vendo esse vídeo quão metódico eu sou jogando sem dúvida que bom porque eu falei isso pra você né no dia que a gente tava gravando e você achou que eu tava só querendo te zoar de graça mas não cara você joga bem bem ali né metódico é isso mas bate então e agora eu travo a mesa que é o meu ponto eu vou travar a mesa a partir do próximo turno eu tenho uma vantagem eu tirei o iniciado porque ele era uma das poucas cards que representava um aumento grande de mesa dependendo do seu draw né se você conseguisse encaixar alguns combates mas aí a mesa fica bem dominada aqui pra mim Kikijiki vai ligar e agora começa a festa do Kikijiki é isso e aí nem esse nem esse logo me ajuda muito aqui nesse momento né eu dei dois draw de terreno seguido que né pra pra pro deck eu preciso botar pressão aí o tempo todo me deixou um pouquinho pra trás te dá respira todo respira que você ganha nesse jogo é muito importante né te coloca um pouco mais próximo da vitória né e e aí cara eu acho que sim revendo aqui daria pra ter pensado em alguns em algum alguns movimentos diferentes mas eu não acho que tipo mudaria tanto assim o curso do jogo até agora não pra ser sincero a fábula acho que é o grande ponto importante aqui né porque eu consigo arrumar a minha mão é eu eu não uso necessariamente as jogadas de card advantage mas eu começo a empurrar você muito pra trás assim e e faltou né crescer a mesa toda né então aquela aquelas situações acontecendo no game 1 que você compra o tenente uma mesa que tava pra trás da minha fica maior que a minha não acontece e aí nesse cenário eu começo a simplesmente querer empurrar dano querer colocar mais mais pressão pra você e e é muito diferente assim quando você ataca grande e eu faço double block é diferente de quando eu ataco grande você faz double block porque né eu posso pegar uma remoção no meio e virar um champ block né e tal então dá uma complicadinha nisso e tá perdendo a lobo aqui pra mim é uma situação de boas tô indo tô indo a 6 de vida aqui né e aí a pressão vira completamente pro seu lado é apesar de eu ter conseguido tirar o gigante e aí eu acho que mais um terreninho aí veio só pra fechar o prego do caixão né aí você bota mais uma cópia do gigante é vai comprar carta então tipo pode até se dar o luxo é nesse momento da partida de perder vida ali porque né eu acredito que o o importante pra você que ia fechar o jogo nesse turno né ou te forçar a ter blocos tão ruins que a minha vantagem fica muito grande né a Talia tava me incomodando um pouco por isso que eu tiro ela libera minha mainland libera meu goblin pra jogar melhor e aqui acho que é copiar mais uma vez ativar uma mainland bater um monte Kikijiki fez a parte dele aqui o nosso querido quebrador de espelhos olha porque aqui você fala até dá pra ativar as duas mainland né é dá mesmo né uma tem a minha sarna então é um 3-3 que passa ali tranquilo mas tu não quer saber não tu ao invés de bater um monte de coisa tu vai bater com um bicho só e aí bota a mainland que traz o goblin né e aí meu amigo é a festa da salsicha aí ó e tudo que eu posso fazer aqui é tentar né é tentar né te passar a perna né que é o que botar empilhar as cartas e bloquear o reflecto verde com um block só então nós vamos aí pro terceiro último game eu gosto assim cara pra produção de conteúdo fica sempre legal né quando a gente tem uma gameplay que tem 3 games então dá pra ver bastante os decks aí agora finalmente eu começo e aqui minha mão não tá muito muito legal não né apesar de ter drop 1, 2 e 3 né e eu vou curvar bem aqui você falou ali que sua mão tava bem boa e me deu um pouco de medo né acho que você chegou a muligar esse aí mas que muligou pra uma mão bem forte foi isso ou não eu que não lembro da mão tá muito assim cara que sempre que o seu oponente perguntar a mão tá boa você fala sim boa não tá ótima exato tá maravilhosa tá incrível mas você vir curvando é bem complicado quando eu dei o keep eu olhei pra xodred no balcão ela me mandou um joia aham porque ela não tá muito ligada nesse negócio de vir em partidas mas você vem curvando assim é bem perigoso principalmente Reflector Reflector é uma carta fantástica pra abrir caminho pra essa linha que eu tô seguindo Reflector é muito bom por exemplo se eu tivesse feito um gigante o Reflector perderia porque o Reflector aqui ele causa dano literalmente sim então você abre caminho pra causar dano e esse é o melhor Reflector que tem inclusive temos um momento suiz de Magic aqui que é você fazer o Reflector e eu lembrar que tem que colocar marcador ali é você me lembrou do Game 2 na verdade que só pra galera que tá assistindo o Experimento 1 eu tinha focado muito de que ele ganhava marcador quando entrava a criatura com poder maior que o dele mas a habilidade de evoluir que ele tem é poder ou resistência então o Reflector Mage intriga também e por isso que é uma curva tão boa de Reflector Mage na 3 não é maravilhosa essa curva aí são criaturas que começam a sair do gigante então que ora o meu jogo e aí o Tiagão resolve o meu caixão vai ser fechado é aqui esse company do topo aqui foi legal e o engraçado é que assim talvez você possa me corrigir se eu estiver falando muita besteira mas eu sinto que esse é um deck que ele propõe muito fazer company antes do combate na minha própria main phase diferente de alguns outros decks por exemplo eu vejo os espíritos por exemplo ele fazendo companies muito em respostas sendo um deck que vai buscar as respostas para ameaças ou para proteger os próprios espíritos enfim alguma coisa desse tipo ou eu estou muito muito doido normalmente é muito bom porque você tem um efeito do experimento 1 que ele pode ficar maior dependendo do que você achar tem o tenente então tudo isso contribui muito por mais que você esteja contra um deck com uma cólera tem como você diversificar seus custos é mais fácil fazer isso se eu estivesse jogando com outros tipos de cólera destrói todas as criaturas por exemplo aí realmente a gente pode falar que é complicado mas fazer esse main phase é garantir que vai ter um dano muito muito bom aqui é claro você poderia tentar uma linha hiper segura de que você só ataca passa e tal mas por exemplo com a compra que você achou onde fica splitado para e ímpar eu sofro muito mais mesmo que eu tente fazer o evento eu vou ter que às vezes usar duas remoções ali no meio e aqui eu tenho que escolher como é que eu vou fazer essas ordens de remoção melhor mas já sabendo que provavelmente eu vou de Drake e Josh nesse game é porque principalmente porque a resgate ali a espécie de resgate ela vai trazer de volta uma carta então você conseguindo tirar ela ela meio que já deixa o corpo na mesa né é então é eu estou pensando como é que eu vou tomar essa pressão e como vai ser o próximo turno tipo quais cartas eu vou querer para o próximo turno como é que eu tenho de remoções só que assim spoiler não vai adiantar muito é exatamente esse tipo de situação que faz essa meta sair do controle para o Raptors então eu tento tirar uma carta que é eu não tiraria em situação normal muito pela questão do marcador e absorver o dano para depois ter gigante e tal mas eu sei que eu estou bem complicado aqui aí eu estou explicando Trigger 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 aí é uma uma aulinha que é sempre bom e é bom quando a gente treina assim também para lembrar e entender melhor os Triggers porque cara surgem muitas dúvidas na hora do campeonato então basicamente como elas entraram juntas eu posso botar os Triggers na pilha então eu estou organizando para que a especialista em resgate traga a Lobra primeiro para que a Lobra entre no campo de batalha e receba o Trigger da Thalia da Tenente Thalia então ela recebe o marcador e ela vai triggar também a Thalia porque como ela entrou no campo de batalha Thalia já está no campo de batalha só o Trigger dela que está na pilha então ela também ganha o marcador então ficou uma coisa coisa de louco isso aqui o Magic é maravilhoso o grande ponto é saber ordenar esses Triggers bem porque se você tivesse colocado em outra ordem por exemplo a Lobra não ganharia marcador então essas coisas são importantes assim na loja dá para explicar numa boa mas conforme a galera vai jogando mais num nível competitivo ordenar Triggers é uma parte muito importante sim perfeito aí aqui é o momento onde você consegue responder muito bem com duas remoções tirou o Reflecto Maze tirou a Loba mas é um momento onde eu estou com duas Triggers muito grandes então você já não consegue trocar com esse com esse coletor de Dízimo e não consegue matar também embora você consiga dar ao menos 4 mas eu acho que agora eu consigo crescer vamos ver eu acho que eu consigo crescer elas duas para fugir dessa habilidade do coletor isso e se principalmente não é só uma questão de fugir eu não consigo dar um block que eu troco que é o que eu fazia originalmente eu só consigo dar um chump block e o chump block aqui para mim é bem ruim de novo você está explitado para limpar então o evento não é uma carta que resolve o jogo para mim e aí vai ficando bem complicado eu já estou com pouca vida nessa questão do jogo o experimento 1 está batendo muito desde o começo abriu as janelas importantes para ele ser uma carta difícil de lidar e agora eu estou pensando aqui pensando já estou naquele momento que eu estou pensando pô dá para tomar um café eu dei um oi para abrir o braço para o xeodred e o xeodred falou quer que eu entre agora eu falei agora não precisa mais agora não precisa agora já acabou o jogo muito obrigado aí tu acaba mostrando ali as possibilidades mas realmente esse jogo aqui foi um jogo bem bacana mostrei ali a última carta que tinha na mão e GG jogo